Música Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 13 de maio, estamos na quarta semana do Tempo Pascal e vamos meditar na Palavra de Deus que está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos de 1, a 6. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da Salvação O evangelho de hoje está dentro de um discurso que na estrutura do evangelho de São João, o capítulo 14, ele é nomeado como um discurso de despedida. E esse evangelho, ele é muito interessante porque Jesus começa a apontar para realidades futuras, para realidades do que está por vir, para realidades de parousia. De fato, esse evangelho, ele ficou cunhado como um evangelho da realidade, da revelação do pós-morte, da realidade que responde a uma das perguntas fundamentais. Nós sabemos muito bem que uma das perguntas fundamentais é De onde vim, quem eu sou e para onde vou? Então, o evangelho de hoje, de uma certa forma, aponta para essa última pergunta. E aqui Jesus diz que vai preparar moradas, que ele irá à frente e aonde ele estiver, nós também um dia estaremos. Mas para isso é preciso ter fé em Deus e ter fé nele. Apesar das angústias, apesar das perturbações que tocam o nosso coração, é preciso ter esse olhar além de que a última palavra não está na realidade à nossa volta. A realidade da nossa volta, ela é transitória, mas ela, muitas das vezes, nos engana. E é preciso colocar a esperança para além, para onde o Senhor nos aponta. Esse evangelho, ele é uma das opções que nós temos nas celebrações de exéquias, ou seja, nos sepultamentos. Para nos lembrar que aquela realidade ali à nossa frente, de um corpo inanimado, um caixão, por mais dura, por mais difícil de lidar, ela não é a última palavra. É preciso ter um olhar de fé, um olhar de esperança, um olhar que vida verdadeira é junto de Deus. Por isso que, se quisermos nessa vida ter uma vida de sentido, uma vida que, de fato, tenha sabor, que vale a pena ser vivida, não pode ser longe do Senhor. E a vida verdadeira, de fato, está nele, porque só Ele pode saciar o meu e o teu coração. Só Ele pode vir de encontro aos anseios mais profundos. Porque, como escutamos no final desse evangelho de hoje, Ele que é a vida, Ele que é a verdade, e é nele que nós temos caminho. Que o Senhor nos dê essa graça hoje, renove a nossa existência, e nos dê um olhar que vai além, um olhar que ultrapasse essa existência, que possa ancorar, possa estar unido àquilo que não passa e que é a esperança do meu e do teu coração. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.